Vamos ao vivo agora com Alfredo Neto. Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo, é com você. Ana, agora vamos falar de uma morte a esclarecer, aonde um homem de 30 anos acabou morrendo após uma tentativa de furto nesta madrugada no bairro Santos Dumont. Por volta de 2 horas e 35 minutos, a polícia militar foi chamada para comparecer na rua José Sebastião de Souza, no bairro Santos Dumont, aonde um homem teria ido a óbito após uma tentativa de furto. Em conversa com populares, os militares do Getã, grupamentos especial tático de motos, acabou sendo informado que a vítima, David Lucas Marques da Silva, de 30 anos, estaria sendo seguido por várias pessoas após tentar furtar residências no bairro Santos Dumont. Uma das testemunhas teria avistado David pular o muro da residência dela, depois sair correndo, pular o muro para a rua e várias pessoas atrás desse homem. Minutos depois, ela foi ver o que estaria acontecendo, encontrou David Lucas no chão, chamou o SAMU, aonde o SAMU chegou, tentou fazer as manobras para reanimar a vítima, que teria convulsionado e ido a óbito, mas não conseguiram reverter o quadro, só constatando o óbito e preservando o local até a chegada da polícia militar. Para a polícia militar, uma das testemunhas relatou que teria visto o David Lucas ser pego pelas pessoas e uma dessas pessoas dar um golpe mata-leão no David, que acabou ali tendo uma falta de ar, sofrendo ali uma parada cardiorrespiratória e, posteriormente, essa crise convulsionando aí e indo a óbito. Como as pessoas envolvidas nesse caso não ficaram para contar história e também o horário ser tarde e as pessoas não terem conseguido pegar a identificação delas, identificar quem seriam esses autores dessa perseguição que culminou na morte do David Lucas, a polícia registrou o caso como morte a esclarecer. O corpo do David foi levado para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal de Três Lagoas, aonde vai ser necropsiado e, posteriormente, liberado para a família fazer o velório e o sepultamento. E o caso vai ser investigado pela Terceira Delegacia de Polícia Civil e também pelo SIG, Setor de Investigações Gerais. David Lucas era foragido do sistema prisional, havia um mandado de prisão contra ele por evasão de pena a ser cumprida no regime semiaberto e, agora, esse caso segue investigado pela Polícia Civil. O que conseguimos captar, Ana, com esse boletim de ocorrência que segue em segredo de justiça, é que o mesmo, o David Lucas, teria tentado furtar uma residência, foi flagrado por alguém, foi perseguido por um grupo de pessoas e, depois de receber um golpe de mata-leão, conhecido como mata-leão, acabou convulsionando, indo a óbito e, agora, o caso segue investigado pela Polícia, Ana. Eita, Alfredo Neto, olha só que situação, hein? Um crime acabou resultando na morte, então. É o que nós falamos aqui nesta semana, as pessoas chegam num ponto que as pessoas não aguentam mais e a gente não incentiva esse tipo de violência, porque violência gera violência, correto é chamar a polícia, mas olha só no que deu, hein, Alfredo? Agora, cabe aí a polícia realmente esclarecer essa situação, hein? Sina, desculpa que o vento está forte, mas, infelizmente, Infelizmente, tivemos essa situação, as pessoas estão cansadas, não aconselhamos que as pessoas acabem partindo para a violência com a própria mão, até porque, nessa situação, quem levou a pior foi o suspeito que tentava furtar as residências, o David Lucas, mas já tivemos caso aqui em Teresagoso, inclusive, de um cantor que acabou morrendo após ser esfaqueado por um autor de furto que, após ser flagrado tentando furtar uma bicicleta, foi perseguido por esse cantor e o cantor, na hora de tentar dominar o suspeito, acabou levando uma facada certeira no coração e morreu na hora. Então, geralmente, essas pessoas que vão cometer furto, geralmente elas levam ou um canivete, ou uma faca pequena, ou simplesmente um punhal, segundo eles, para contra a aviação ou facilitar na hora de cometer o crime. Mas, é claro, para reagir e tentar evitar de ser levado para a prisão. Eles preferem cometer um crime maior do que ser levados para a delegacia e, acreditando que, se ser pego pela população vai ser linchado, eles acabam partindo para o extremo. Então, fico alerta, é melhor pegar o máximo de características, acompanhar a distância, ir passando para a Polícia Militar a localização, aonde o cidadão está virando, para onde está indo, porque, numa situação dessa, quem pode levar a pior é o trabalhador.